Não troca o seu despertador pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola, uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de obalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de obalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de obalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Não troca o seu despertador pelo cantar do galo Morando aqui no mato Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite em lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais Estive é fazer visita e que a gente gosta Roda de viola, uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de obalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Entre o baladador Faz a gente sofrer agora Aí nós sofre demais Prazer é nosso Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita é que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de obalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o galo Toco meu berrante apartando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de obalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor Mas vivo melhor morando aqui no mato Morando aqui no mato Não troca o seu despertador pelo cantar do galo Não troca o seu caro Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite em lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola uma boa prosa Em volta da fogueira então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de obalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cabelo e saio pelo pasto e uma boa prosa em volta da fogueira